Gente, eu nunca recebi um nude de direct, assim. Sério? Mas você abre todos? Amiga, eu não abro todos, mas eu abro muito. Quando eu tô à toa, assim, eu vou entrando no meu direct, eu nunca recebi. Nem quero receber também, só tô falando. Nunca recebi um nude. Ela, não, gente, eu nunca recebi, me manda, por favor. Eu nunca recebi. Nossa, até recebe, mas enfim. Aí as meninas, é que tipo, eu tô falando assim, que é uma galera que você até às vezes conhece, tá no seu convívio, então chega a ser um pouquinho de cara de pau, assim. Caraca, amiga. Você já pegou amiga sua dando esse bandudinho? Pior que já. Amiga? Nossa. Amiga, eu não sei se der pra considerar amiga, né? As conhecidas. Sim, mas é que você conhece, que você vê que você tá no mesmo ambiente. Caraca. Como é que você reagiu a isso? Pô, você tem que ter sangue de barata, né? Ou você já encara também, ou já dá uma, ou vai lá e fala, tira essa situação. Eu sempre ficava quieta na minha. Porque você é tão fofinha, sabe? Ah, mas eu já fui muito de brigar. Eu já fui muito de brigar. Eu acho que ela bota no doze. Não, eu também acho que ela é tão fofinha. Ela é boa. Eu brava sou brava, né, Leonardo? Sério, muito brava. Ele falou, não queira ver. Nossa. É babado, eu bravo. Amiga, você é que signo? Gêmeos. Geminina. Maria Alice, minha filha geminiana. Geminiana, você vai ver como que é. Personalidade forte, né? Personalidade forte. Um pouquinho bipolar. E isso que eu ia te perguntar agora, você é bipolar? Eu sou. Tem dia que eu acordo bem, maravilhosa, adorando tudo. Tem dia que eu já acordo ruim, reclamando. Hoje eu acordei bad. É? Hoje foi. Dormi pouco, já tive que resolver um monte de coisa. Hoje eu tô estressada também, sabia? E pior, sabia que não pode. O menino tava falando comigo, né? Um médico que eu fui passar. Ele falou pra mim. Mirella, você acordar, não acorda mal. Sabe? Não acorda bravo, nervoso. Você tem que acordar bem, que seu dia rende, tudo. É isso. Eu quando acordo mal, fico de inter mal. É. Eu digo cá нее, adentro. É isso. Eu digo razão. Obrigado.